E antes de encerrar, a gente volta a falar da pandemia. Vamos conferir agora os números do Espírito Santo. Neste sábado, o Espírito Santo registrou uma morte por coronavírus e 173 novos casos da doença. Em todo o estado, a taxa de ocupação dos leitos de UTI destinados a pacientes com Covid-19 é de 38,92%. Até o momento, mais de 3,098,000 pessoas já receberam a primeira dose da vacina e 2,743,000 as duas doses.